E na coluna de hoje, o pesquisador e chefe geral da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda fala sobre a importância do setor florestal no combate à Covid-19. Vamos acompanhar. No ano passado, o setor exportou 12,5 bilhões de dólares, 60% disso em celulose. Mas o setor não é importante apenas para a economia. Ele tem um papel essencial nesse momento, junto com toda a agricultura, no combate a esse vírus que veio lá da China, o vírus do Covid-19. Existem mais de 5 mil produtos derivados da atividade florestal que estão sendo necessários e essenciais nesse combate. Nos hospitais, com celulose e com a celulose solúvel, é que são fabricadas as máscaras cirúrgicas, os vestimentos, isso entra também em colchões, em lençóis de papel, etc. E até o próprio receituário, médicos, formulários, tudo isso é feito em papel, tudo isso vem do setor florestal e não pode parar. Até os equipamentos em aço, o ferro, ele reage na siderúrgica com o carbono. E esse carbono vem das árvores, vem do setor florestal. Então, um setor que segue trabalhando para que não falte produtos para os cuidados pessoais das famílias durante essa crise. Não faltem fraldas infantis e fraldas geriátricas, não falte papel higiênico, não falte papel toalha, não faltem lenços, umedecidos, guardanapos e até detergentes. Tudo isso é florecido com base no setor florestal brasileiro. E o setor é fundamental nas embalagens, porque os remédios, os alimentos e os produtos de higiene chegam em embalagens. Essas embalagens são fundamentais hoje no sistema do delivery. A pizza vem em uma caixa de papelão, a comida que a gente compra vem em caixas de papelão. Ou seja, o setor florestal, junto com o setor de produção de alimentos, é uma das atividades mais essenciais nesse momento e que não pode ser atrapalhada na sua atividade para que nós possamos vencer essa crise.